e aí e aí mano e aí e aí e aí e aí e aí ai meu Deus, pior que a minha mãe tava falando eles vão vir, eu fiquei assim mano, será que eles vão vir mesmo e ver ela ai caramba ah, que legal opa vai bater de novo, mas beleza ai, valeu agora abre tá, abre tá bom calma gente, eu tô nervosa não esquenta não vou abrir assim isso, isso, isso tá primeiro manto a gente nunca esquece né Nath? é não, eu tô peraí meu Deus eu tô tremendo pronto Nath, seu primeiro manto aí aê Nath primeiro manto ô Nath, deixa a gente falar isso aqui foi uma uma campanha que nós fizemos com todos os membros do Fala Médio então tipo, foi uma arrecadação que a gente montou comentamos com todo mundo, todo mundo mano, vamos então meu, eu não vou falar o nome de todo mundo mas todo mundo do Fala Médio tá representado aí nesse presente além da gente ela mete o manto além da gente, é claro né ela mete o manto dá aqui o saquinho obrigado nossa ah, eu sempre fico assim com surpresa fica assim eu? o que? mas que legal você merece Nath? ai, que louco você é uma corintiana inútil você não pode estar se animando ae, perfil, caiu como uma luca e pior que era a melhor que eu gostava esse aqui, mais desse aqui do que da branca mas... é, a gente imaginou Por isso que eu fui atrás dessa pra você Virar a câmera aqui, cabeça Vamos Então, gente É isso A gente trouxe aqui o presente pra Nath Então, obrigado a todo mundo Obrigado pra todo mundo Que contribuiu aí Pra gente dar o primeiro manto da Nath Como o Ricão disse, o primeiro manto A gente nunca esquece Graças ao FMF Esse manto da Nath aqui aconteceu Rapaziada, a família FMF é isso Por isso que a gente existe Desde o início, o intuito do canal foi esse A gente conseguir formar essa família E conseguir esse tipo de coisa aqui acontecer Beleza? Tamo junto, rapaziada Vai Corinthians Obrigado, gente Tamo junto, é nóis